Comprei um tanto de coisa lá na Shein de madrugada Eu nem lembro mais o que que é Então nós vamos abrir junto aqui Tô até com medo Porque eu tava morrendo de sono naquele dia Olha, o que que é isso? Uma calça jeans A mesma que eu tô usando, inclusive Só que de outra cor Porque eu comprei várias Uau, que lente Que ódio, não tem espaço nesse quarto Gente, olha Eu amei Até agora foi uma das que serviu melhor Porque as outras estão ficando tudo caindo aqui Mas essa aqui não tá parecendo o meu umbigo direito Esse também não parece que eu sou tão sem bunda assim O que é isso, meu senhor? Ai, uma saia! Gente, será que isso aqui vai ficar bom em mim? Pelo amor de Deus Eu não sei ainda porque que eu fui comprando essas coisas Claramente não combina muito com o meu estilo Porque eu não sou fofa pra usar essas coisas Mas a culpa é do meu Vênus em câncer Que falaram que era pra gente se vestir igual a Vênus E o Vênus é em câncer E eu tenho que me vestir igual a Sabrina Carpenter Mas se eu fizesse um estilinho assim Já acho mais bonito Aí eu usaria Bem fofinha, ó Com a meia assim, ó A meia é ridícula Esquece a meia Olha essa blusa Não ri Não ri Tô parecendo um botijão de gato Gente, eu não sei se eu gostei Nossa, eu tava tão animada com essa Eu não sei se eu consigo entregar o conceito Mas eu gosto E não gosto também Vou testar ela com um shortinho embaixo Pra ver se fica bonito de vestido Sei lá, eu achei que ficou pior Acho que eu não consegui entregar o conceito Tô muito triste Uma capapada do cara Esses foram os looks, gente Aprovado? Será que eu compro mais de madrugada? Ou é melhor parar? Talvez seja melhor eu parar, né? Sei lá Tchau Tchau